Oi gente, a nossa receitinha do dia hoje, estou vindo com mais uma receitinha de base transparente, né, caseira, usando só o sebo de boi, eu já tenho ela aí no canal, fiz ela para os sabonetes tipo febo, né, os mais escuros, e hoje a gente vai fazer a glicerinada aqui para vocês, vamos começar a receitinha agora, aqui 200 ml de água fria, nossa soda, aqui no medidor, gente, no copinho do lado que mede arroz, 75 gramas de soda em escamas, 96 a 99%, vou deixar dissolver aqui e já volto com vocês, perder os gases, e vou deixar na descrição para outras sodas, tá bom? Só um minutinho. Oi gente, já dissolveu a soda aqui na 500 ml, recebo de boi, gente, morno, que dê para pôr o dedo, viu? A gente vai colocar com cuidado, não coloque muito quente, porque senão sabonifica muito rápido, viu? Agora 250 ml de água, 70% assim, gente, olha o cachorrinho ali, não está engasgado não, viu gente, é porque ele fica lambendo a patinha dele, que vai pelo na garganta dele, você já conhece os cachorrinhos, aqueles yorkzinhos, bem peludo, né? Olha isso. Vamos esperar apresentar, na hora que der aquela natinha, a gente para. Isso. Vai dar uma escurecida boa. Olha a nata já, gente, ó. Já apresentou, Bânia, olha esse aqui, está no ponto, agora eu vou pegar a nossa misturinha ali, eu dissolvi antes, gente, aqui uma barra de sabão, glicerinado, coloquei 300 gramas de açúcar e 400 ml de água. Olha esse aqui, a misturinha, dissolvi no banho-maria, vou colocar aqui. Pegando tudo bem quente, viu? Estava ali ainda no banho-maria, bem quente. Essa dissolvição aqui, vocês façam antes de começar a receitinha, viu? Vamos aqui. Mexer bem, para a gente colocar aqui a nossa glicerina. Mexer bem, para encortar, ó. 100 ml de glicerina. E ali tem 200 ml de água, gente, que está bem gelada. E vamos colocar uma colher e meia de sopa de bicarbonato. Olha aí a glicerina. Pegar as beiras. A glicerina dá uma boa amolecida. Vocês viram, né? Que estava bem grosso. Olha isso. 100 ml. Tem que encorpar, né? O sabão glicerinado. O açúcar, né? Olha isso. E a água, né? Que entrou aqui, perpelante quente. Agora eu vou buscar ali a nossa água, que está quase congelada. Para a gente colocar com o nosso bicarbonato. Porque aqui já está pronto. Só um minutinho. Voltei, gente. Aqui a água. Olha como que está. Aqui uma colher e meia de sopa de bicarbonato. Pegar tudo. Mexer bem. Isso. Vamos colocar agora. Aqui. Isso. Está bem gelado mesmo. Está aí aqui o restantezinho aqui do carbonato. Foi. Mexi para encorpar, né? Foi. Isso. Sentir que tem uma areinha. É o bicarbonato. Foi. Aí, ele fica um líquido bom. Está vendo? Um líquido grossinho. Para a gente pôr nas forminhas agora. Vamos. As forminhas já estão aqui. Olha isso. Eu vou encher umas três com vocês aqui. Olha isso. Rápido. Isso. Olha isso. Primeira forminha. Segunda. Tá vendo, gente? Não. Fica duas. Fica só mais uma forminha. Três forminhas aqui com vocês. Tem que ser rápido. Pode pôr em uma caixinha de leite. O que vocês quiserem. Tá bom? Agora eu vou encher o restante aqui. Já volto com vocês. Hoje a gente terminei de colocar. Não tem mais nada. Colocar as forminhas aqui, ó. Tanto que foi rápido, né? Super tranquilo para fazer. Quem tem um cibo de boi, aqui, ó. Quatro, né? Um quilo. Vamos aqui. Aqui. Dois quilos de base. Dois quilos e duzentos. Dois quilos e trezentos. Gente, essa aqui não deu totalmente cheia, mas passou. Agora, vamos deixar endurecer. É rápido, ó. Olha isso. Olha a transparência que tá. Deixar endurecer e volto com vocês. Total de tempo, gente? Quase sete minutos. Gente, voltei aqui com vocês. Nossas bases endureceram em menos de duas horas. Então, já tô desenformando aqui. Tirei uma aqui. Vou desenformar uma doze aqui com vocês. Olha isso. Vocês sabem, né? Com cibo de boi, é muito rápido. Mostrar os percalços aqui pra vocês. Não tá grudado. Olha isso. Olha a transparência. Olha esse aqui, gente. Tá parecendo vidro. É a base que vocês queriam pra sabonete, né? As pessoas que têm cibo de boi, vai poder fazer seus sabonetes agora glicerinados, perfeitos com essa base. Vamos tirar mais uma aqui. Olha esse aqui. É fácil. Tua forminha. Tipo que entra um arzinho, gente. Na forma. Pode bater sem medo. Não vai estragar? Não vai. Porque essa base é pedra pura. Olha isso. A forma. Mas a dissolvição dela é perfeita, viu, gente? Olha, dissolve tranquilamente. Que eu fiz a outra, né? A glicerinada pra sabonete tipo febo. Trescou na panelinha. Mas tem que ser no banho-maria. Ou na panelinha ou na marinex, viu? Agora eu vou desenformar o restante aqui. Já volto com vocês. Mas olha, gente. Com sonho. Oi, gente. Olha aqui. Terminei de desenformar todos, né? Como eu falei. Deu 2,3 kg. Olha esse aqui. Olha isso. Vamos pra ver do outro lado. Na base. Olha isso aqui. Já imaginou os sabonetes? Agora eu vou fazer as receitinhas com essa base. Dando ideia pra vocês, né? Usando a essência do mercado e os glicerinados aí, né? Pra quem não tem acesso à essência do mercado, a gente vai colocar o sabonete glicerinado aqui. Gente, mas a dissolvição é perfeita. Essa base, então, ela ficou transparente porque entrou a glicerina do mercado. E a outra base é pra sabonetes glicerinados tipo febo. Olha isso aqui. Sinta o drama. Olha os sabonetes. Olha o tanto que ficou bonito. Isso aqui são os glicerinados com a outra base, gente. Ficou um sonho. Gente, só um minuto. Olha o carro de som chegando. Socorro! Gente, voltei. Que loucura. Vocês sabem, né? Pra gravar. Olha esse aqui. Então, esse aqui é o tipo febo, gente. Ficou um sonho. Olha a cor. Esse aqui é o verde escuro. Esse aqui é o vermelho, gente. Ficou num tom, assim, bem... Olha isso. Então, compensa. Esse aqui já fosse. Estão aí no canal, receitinhas, né? Com a base, hein? Olha isso. Então, rendeu muito. Três receitas. Aqui são duas, né? E tá ainda a terceira aí. Ainda tem base dessa aqui. E vou voltar fazendo com essas aqui, como falei pra vocês. Então, vocês fiquem atentos no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um joinha. Vânia, eu gostei. Mais receitinha da base glicerinada, transparente, caseira aí pro canal. Se inscrevam no canal, gente. Vamos ajudar o canal a crescer mais. Siga o canal no Facebook, Vânia Aventura Leandro. No Instagram, Vânia Dicas Caseiras. Lá embaixo tá o contato comercial do canal. Voltando com as receitinhas, volto na descrição desse vídeo. Colando os links aqui pra vocês, tá bom? Fazer as receitinhas com essa base. Vamos terminar com a bichinha na tela. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.